Olá e seja bem-vindo. Ela venceu os limites da imaginação da infância e tornou-se numa referência para os adolescentes que acreditam na arte da costura e no artesanato como carreira. Thais Dambi é o nome da personagem principal da história que contamos hoje. Pelos retratos, lemos a alegria da menina que viria a tornar-se a opção de pessoas que desejam encarnar a africanidade nas roupas, bijuterias, decoração, obras de artesanato e muito mais. Thais é assim que é mais conhecida entre as amigas e em todos os lugares onde vai mostrar a sua arte. Com apenas 19 anos, ela é pelo que já conseguiu provar em casa e agora ao público uma vencedora. Filha de um exalfaiato de profissão, é provável que seja de casa onde tenha nascido a paixão por desenhar e cozer a mão. Apresentava sempre os trabalhinhos dela, as coisas. Sim, brincadeira então. Nós elogiávamos sempre que isso está muito bonito, mas dávamos sempre algumas sugestões. Olha, se fizesse assim seria melhor. E assim foi andando. O começo dela foi assim meio esporádico, né? Ela por ser muito criativa, começou por fazer velas aromáticas ou aromatizadas, bases de mesa mais decoradas e foi publicitando, mesmo aqui fora no portão. E depois ela foi criando outras coisas. Dos desenhos de infância, evoluiu com a força motivadora dos pais e passou a fase de cozer as roupas das irmãs, suas próprias e mais tarde as das colegas da escola. Leda e Wanda, colegas da escola 21 de janeiro na FAPA, foram as primeiras clientes, embora costurava para elas de graça, nos primeiros três anos em que fizeram juntas o ensino médio. O talento dela começou em 2013 na escola. Ela veio com a bata abordada. E eu gostei. Eu disse também para ela levar a minha bata para bordar. E aí ela escreveu o meu nome, dia seguinte veio, depois ela começou a apertar as calças dela com a mão. Isso na escola? Sim, ela levava para casa para fazer. Sim, mas começou na escola. O que é que mais marcou das coisas feitas pela tais? Os beijos do aniversário de 50 anos do meu pai. O que é que ela fez? Lembro de uma rafa de ninguística, dos rapazes e bruxos para as raparigas. Para pôr ouro, aqui no lado da roupa, ganchos para a cabeça. Ela fez muito bem, aprendendo as coisas que eles podiam. Não, porque só havia a samacaca preta e manta. Ela conseguiu coordenar muito bem as coisas dos panos com os efeitos. Isso quando é que foi? Agora em junho de 2015. A autodidata enfrentou as primeiras reações do público apreciador do seu trabalho com algum pessimismo. Mas a valentia das palavras que ouvi em casa fizeram-na continuar. Eu tive a ideia de começar a fazer arte em jornal, que é reciclagem. Então fui fazendo algumas coisas como bases, porta-guardanapos, decorava garrafas de vinho, fazia também as portas-garrafas. E tive a curiosidade um dia de saber mais acerca das coisas que eu estava a começar a fazer. Então fui na internet, pesquisei o que era e vi que era artesanato. Então à medida que pesquisava, ia continuando fazendo as coisas. Só que para ter clientes, eu comecei a fazer publicidades em sites de venda. Depois disso, comecei a pôr uma tenda em frente da minha casa, para que os vizinhos vissem as coisas que eu estava a fazer. Alguns vizinhos gostaram, outros não. disseram que já não estavam na moda. Apesar disso, fui muito incentivada e elogiada. Isso deu-me forças para continuar. Eu já estive em uma das ferramentas em que a Thais participou. E pude comprovar que, não por ser conhecida uma amiga da Thais, não em relação a alguns outros trabalhos que estavam expostos, ela tinha mesmo, ou ela tem talentos, produtos, ela tem qualidade mesmo. Como já temos uma máquina em casa, e meu pai costura, meu pai ensinou ela a costurar, ela aprende muito rápido. E por uma curiosidade, né, ela foi vendo fotos na internet, foi pesquisando, e um dia desses começou a fazer. E ela viu ou achou que era algo que podia dar certo. E hoje está aí. Essa blusa, por acaso, não é por acaso, foi mesmo ela que fez. As pequenas pesquisas que fez e a motivação familiar não seriam suficientes para quem sonhava com uma carreira na arte que desenhava desde quando começou a escrever as primeiras letras do alfabeto. Surgiu a necessidade de aprender melhor. Decidi fazer o curso de artes e ofícios, que normalmente chamamos de decoração. Fiz numa peça. Lá fui me aperfeiçoando, aprendi mais coisas. Como já sabia algumas coisas antes de entrar para o curso, então fui partilhando as coisas que eu sabia fazer, até mesmo com a minha formadora e com algumas colegas. Depois disso, continuei a fazer as minhas encomendas, até mesmo atender os telefone, mas na sala de aula, felizmente a formadora deixava, ela não fazia birra, até gostava do que estava a acontecer. Então sempre que algum cliente ligasse para fazer alguma encomenda, ela me mandava ir para fora atender os telefone, mas depois perguntavam o que é que a pessoa encomendou. E aí foi indo. As participações em eventos como feiras e exposições decorreram da coragem que teve em enfrentar concorrentes mais experientes, mais velhos, mas que nem por isso a intimidavam. Certo dia, eu vi uma publicação no Facebook de uma feira de artesanato. Fiquei curiosa, fiz a inscrição, e participei. A primeira feira que eu participei, lembro que foi na segunda edição da feira do Quilamba. A minha tenda estava super vazia. Era nova, no mundo das exposições, ainda não sabia quase nada de como é que se monta a tenda, como é que se embeleza a mesa, etc. Mas fui muito encorajada pelas colegas, me deram as boas-vindas. Apesar de que a tenda estava vazia porque era no princípio, mas fui participando em outras feiras, fui me inspirando nas coisas que eu via, que as colegas faziam. Fui vendo como é que se costura, como é que se faz os acabamentos, como é que se aperfeiçoa as coisas, como é que se arruma a própria tenda, como é que se atende os clientes. E assim fui indo. Criei a minha página no Facebook, que é Dambita Ateliê, apesar de que antes não era esse o nome, porque eu fui sempre mudando, até encontrar o nome que se enquadrava as coisas que eu fazia. Então, para além do artesanato, comecei a fazer coisas ou artigos para casamento, por encomenda, como as taças para os noivos, faço também os porta-guardanapos, para além dos porta-guardanapos, faço também, decoro os cestos onde ficam os brindes, faço os próprios brindes, faço o buquê de noivas, todo aquele aparato da decoração de casamentos, também passei a fazer mais por encomenda. E tudo isso publico na minha página. Ela ainda precisa ser mais apoiada, ser mais reconhecida. Há pessoas que ainda ignoram, não reconhecem. Eu gostava que ela fosse mais apoiada. Onde ela começou, eu sinceramente digo que nunca pensei que ela ia chegar onde ela está hoje. E se ela está onde está hoje, pode chegar onde estilistas famosos conseguiram chegar. A Tens é uma vencedora, porque quando muitos de nós pensamos que ela não pudesse conseguir, ela nos mostrou que estava capacitada para tal e venceu. A humildade criou em seu coração o desejo permanente de superação. Quero ser uma grande estilista, para além do artesanato. Eu sinto e sei que preciso aprender mais coisas. Por isso até que eu vou fazer mesmo o curso de corte e costura, porque ainda não fiz. Apesar de já fazer algumas peças de roupa, mas eu vou fazer o curso de corte e costura, porque eu quero ser mesmo uma grande e boa costureira. Onde ela já chegou, acho que ainda vai muito longe. Onde já? Onde eu não posso imaginar. Olha, olha aí Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha